Olá pessoas, o meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vim falar uma coisa muito legal com vocês estamos começando o nosso manual colorido por aqui o que isso significa? Que negócio é esse, Rebeca? O que você está inventando agora? Bom gente, o manual colorido é nada mais que uma série de vídeos que a gente vai ter aqui no canal todos voltados para essa temática de cabelo colorido então a gente vai ter vários vídeos sobre o assunto cada vídeo eu vou abordar um tema diferente e eu espero demais que vocês gostem desse tipo de conteúdo se vocês gostarem de manuais, eu posso trazer manuais de várias outras coisas aqui no canal eu estou super empolgada com isso porque é uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo mas eu realmente precisava conseguir parar para conseguir trazer bastante conteúdo legal para vocês, mas embasado antes da gente começar o manual, eu quero deixar um aviso muito importante para vocês aqui eu não sou profissional especializada em colorimetria tudo que eu vou passar aqui para vocês são experiências minhas durante os 15 anos que eu faço coloração no meu cabelo e por isso eu também quero ressaltar uma coisa muito importante não vou estar aqui ensinando vocês a fazer o cabelo colorido em casa eu sempre recomendo que vocês procurem profissionais porque química é uma coisa muito séria principalmente se você quiser fazer uma descoloração, tá? a descoloração, ela pode causar várias coisas super perigosas no cabelo então ela pode causar queimadura, ela pode causar muitas coisas que podem afetar a sua saúde por isso que eu sempre recomendo vocês procurarem um profissional especializado para isso e eu sempre falo aqui para vocês, sempre tive a ajuda da minha mãe que é cabeleireira, ela não atua mais na área mas ela fez do curso, enfim, se especializou na área e eu sempre tive a ajuda dela por isso que eu sempre fiz em casa dados avisos agora, vamos lá começar o nosso manual tá, mas o que é um cabelo colorido? o que é um cabelo com cor fantasia? a gente chama de cor fantasia e cabelo colorido esses cabelos que são extremamente vibrantes de cores muito diferentes como é o caso do meu cabelo e como é o caso de outros cabelos que tem cores como vermelho, laranja, amarelo aquele amarelo bem vibrante, tá? não tô falando de louro azul, verde, rosa, roxo, enfim todos esses cabelos que tem essas cores diferentonas, né? que são as que hoje mais vibrantes não são cores mais comuns, né? tons naturais que a gente chama como por exemplo, o louro, o castanho, o ruivo e o preto e aí você é novato, você se empolgou e você quer ter um cabelo colorido você caiu aqui nesse vídeo como é que você vai fazer para ter esse cabelo? para começar, além da recomendação que eu dei no início do vídeo, né? de você procurar um profissional a ideia do cabelo colorido é o seguinte você vai precisar de uma base de cabelo mais ou menos do tom entre 9 e 11 que são tons bem claros, tá? louros claros para você conseguir ter a cor que você quer a cor que você quer vai depender muito dessa base então assim, dependendo da cor que você queira você pode ter até um tom 9 e ela vai pegar bem ou se você quiser uma cor muito específica às vezes você precisa de uma base mais clara e aí para você tingir o seu cabelo com esses tons de fantasia você vai precisar de uma coloração que a gente chama de coloração temporária que na verdade é a tinta fantasia tonalizante, né? também a gente chama de tonalizante colorido ou também como a gente pode chamar de máscara pigmentante existem algumas tintas que vocês vão conseguir algumas nuances mais vibrantes como vermelho existem até algumas tintas hoje em dia profissionais que você consegue essas nuances coloridas e aí como é que a tinta fantasia tonalizante colorido enfim como a coloração que é temporária ela vai funcionar ela vai apenas pigmentar superficialmente o seu cabelo então ela não entra no córtex ela não faz uma abertura brusca das camadas do seu fio para penetrar no seu fio, tá? ela vai apenas pigmentar o seu cabelo de uma forma um pouco mais superficial por isso é necessário a gente fazer essa descoloração se o seu cabelo já tem pigmento natural ela não vai conseguir dar uma cor para ele talvez ela dê até um reflexo, uma nuance se o seu cabelo tiver uma base um pouco mais clara natural mesmo mas ela não vai deixar a cor vibrante fantasia se você não tiver uma base descolorida e o legal da tinta fantasia que apesar do nome tinta tonalizante eles não tem poder oxidante, tá? a tinta fantasia na verdade ela age como uma máscara mesmo, né? pigmentante uma máscara que contém pigmento, né? por isso ela não danifica o cabelo o que vai danificar o seu cabelo é sim o processo de descoloração mas a tinta fantasia em si a tinta colorida ela não vai danificar porque você não precisa misturar OX nem fazer nada disso é como se fosse uma máscara com cor mesmo bom, hoje em dia o mercado do profissional especializado em colorimetria ele tem crescido cada vez mais então se você quer realmente ter uma base que fique uma cor perfeita uma cor vibrante, maravilhosa e ainda tem as técnicas que os profissionais usam, né? tipo a raiz esfumada, tudo isso gente, procura um profissional é sério você não vai se arrepender em procurar um profissional que você realmente veja que tenha um trabalho legal que você possa confiar nesse trabalho você consiga ver indicações e avaliações desse profissional principalmente porque isso também vai te ajudar a ter uma base sem manchas, tá? sem contar a questão da saúde que eu já mencionei aqui pra vocês bom, como é que você vai fazer pra tratar? né? que é uma coisa que todo mundo me pergunta que todo mundo tem medo, gente porque assim tem que ter disciplina, tá? não adianta só você querer ter o cabelo colorido você precisa ter uma disciplina de cuidados pra ele não quebrar pra ele não partir pra você não ir só desgastando o cabelo e não conseguir ter um cabelo colorido bonito de fato e sim um cabelo colorido que tá ali na cor que você quer mas tá muito danificado então você vai precisar fazer um tratamento nele tem vários vídeos que eu vou deixar passados pra vocês no canal onde eu falo sobre danos e cuidado mas a ideia principal de você tratar esse cabelo é utilizar tratamentos profundos que podem ser feitos tanto no salão quanto tem também alguns tratamentos profundos que você consegue hoje em dia usar em casa sem problema não são os mesmos produtos, tá, gente? os produtos de salão geralmente tem uma fórmula diferente e são aplicados somente no salão e tem também os produtos de público, né? que você pode comprar pra fazer o tratamento em casa e aí você pode manter com esses tratamentos de casa desde que você tenha frequência que você praticamente faça tratamento em toda lavagem e é importante também destacar que como a descoloração ela traz sim danos pro cabelo gente, não tem descoloração que não vá trazer dano, tá? ela vai trazer dano sim pro cabelo então o importante é que você sempre reponha essa massa então invista também em tratamentos mais reconstrutivos a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente disso lá na frente e aí como é que a gente vai fazer pra manter essa cor e pra prolongar ela? bom, eu quero começar falando pra vocês que tem um vídeo aqui chamado como manter a cor do seu cabelo então corre lá que as dicas lá estão super detalhadas mas a ideia base é que você faça lavagens menos agressivas, né? você vai precisar mudar essa lavagem do teu fio pra se adequar a necessidade dele se você fizer lavagens muito agressivas a tonalidade do seu cabelo vai sair muito, muito rápido os tratamentos também vão ajudar a cor a ficar mais tempo no fio já que você também vai usar alguns tratamentos pra ajudar a selar mais o fio usar condicionador em toda lavagem também pra selar essas cutículas além de fazer a proteção, né? e a manutenção do seu cabelo evitar outros danos pra ele evitar outras químicas fazer também a manutenção do seu cabelo com protetor térmico e protetor solar eu separei algumas dúvidas de vocês que eu deixei tanto no YouTube quanto lá no Instagram eu separei as pontuais, né? pro vídeo não ficar enorme mas basicamente vocês perguntaram se precisava descolorir que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta é realmente necessário descolorir? gente, é necessário ter uma base clara se o seu cabelo já tiver essa base clara você não vai precisar descolorir mas talvez a cor não fique tão vibrante quanto você espera se você não descolorir, tá? porque aí mesmo que você tenha uma base de cabelo bem claro é muito difícil você ter aquela base tipo nível 11, né? o tom 11 então realmente é necessário a descoloração pra você ter uma cor bem vibrante no seu cabelo e se o seu cabelo for de tom mais escuro não tem jeito precisa sim descolorir Ah, Rebeca mas eu descolori o meu cabelo e super danifiquei o que que eu faço? Bom, gente tem os vídeos aqui no canal vai ter mais vídeo aqui nesse manual também falando sobre esses danos como é que você vai recuperar ele mas você vai precisar investir em reconstrução sem medo de ser feliz como é que faz pra começar a descolorir o cabelo em casa? como eu já falei pra vocês tendo um profissional em casa se você tem um profissional em casa aí dá agora se você tá sozinho você nunca fez descoloração eu não recomendo porque você vai sair com o cabelo manchado você precisa ser muito rápido pra passar o descolorante você precisa ser muito safo já no assunto pra conseguir fazer tudo isso E Rebeca, como é que você faz pra manter o cabelo super brilhoso? Gente, eu tô sempre mantendo ele pigmentado então eu faço retoque pelo menos só do tonalizante nem sempre eu faço a raiz, tá? como vocês podem ver que temos uma raizinha aqui mas eu sempre faço retoque do tonalizante já que não danifica o cabelo, não tem problema sem contar que eu tô sempre tratando então eu tô sempre também controlando a porosidade dele deixando as cutículas bem seladinhas Rebeca, e agora que eu mostrei o cabelo como é que eu vou resolver isso? Salão profissional principalmente no caso de mancha não tem pra onde você correr você vai precisar da ajuda profissional pra arrumar o cagaço aí que você fez e pra você evitar esse cagaço vá no profissional Gente, eu brinco aqui falando isso tudo mais mas é muito sério porque eu acho que eu tenho um compromisso muito grande em passar algumas questões pra vocês, tá? E como eu falei pra vocês eu não sou profissional de colorimetria mas os vídeos que eu trago as informações que eu trago são todas baseadas no meu tempo de experiência com o meu cabelo porque é muito diferente eu chegar pra vocês e falar assim gente, eu faço há 15 anos então faz assim, assim assado que vai dar certo e vocês fazerem e vocês conseguirem realizar o que eu falei porque não é um processo simples e envolve saúde bom, gente bom, gente e esse foi o vídeo de hoje foi o nosso primeiro capítulo aí, nosso primeiro episódio do manual de colorido que é a gente explicando mais ou menos uma base de cabelo colorido pra iniciantes então fica ligadinho aí que já vai ter mais vídeo falando um pouquinho mais sobre esses processos e a gente vai se aprofundando cada vez mais no assunto eu espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários se você já é colorido ou se você tem em algum indício alguma ideia de querer começar nesse mundo aí e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau